A Mulher Portuguesa Ai como ela é linda, eu faço tudo o que ela quer Ai que tentação, meu Deus que mulher É tanta loucura, ela me devora e eu quero mais Ninguém faz assim, ai como ela faz Ai como ela é linda, como ela é boa Outra vez a cama vai balançar Ela tira a roupa devagarinho, eu sou louco por ela E não quero mais parar É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Vamos dançar, vamos ser felizes Mulher portuguesa com certeza Ai como ela é linda, eu faço tudo o que ela quer Ai que tentação, meu Deus que mulher É tanta loucura, ela me devora e eu quero mais Ninguém faz assim, ai como ela faz Ai como ela é linda, como ela é boa Outra vez a cama vai balançar Ela tira a roupa devagarinho, eu sou louco por ela E não quero mais parar É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Vamos dançar, vamos ser felizes Mulher portuguesa com certeza Vai, 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 vai Mexe gostoso Dança, dança É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa É boa na cama, é boa na mesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Ai como é gostosa, a mulher portuguesa Gosta de dançar, é uma beleza